Oi, eu sou a Jerusa, já estou com vocês para iniciar uma receita. Para começar, vou colocar aqui 110 ml de água morna. Aqui eu tenho açúcar, uma colher de sopa de açúcar. Aqui eu tenho fermento para pão, uma colher de sopa e aquele chá cezinho, fermento para pão. Aqui agora eu vou colocar um ovo. Misturando assim. Uma colherinha de chá, uma colherinha de chá rasa de sal. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Assim. Essa receita é uma receita de pão de frios. Vamos colocando e vamos misturando assim. Fazendo esse processo. Aqui. Agora eu vou colocar essa massa aqui na bancada do tapete de silicone. Vou abrir assim e vou colocar aqui manteiga. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de manteiga. Vamos misturar assim. Desse jeito aqui. Pronto. Vamos fazendo assim. Você observa que a manteiga vai aderindo à massa e a massa vai ficando leve. E agora nós vamos dar uma puxada assim. Só para limpar bem os ingredientes. Você observa que a massa é bem levinha mesmo. A massa é leve. Desse jeito. Eu usei aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento para deixar essa massa com essa textura aqui. Enquanto agora eu vou deixar essa massa descansando aqui até ela dobrar de volume. Vou colocar aqui nessa vasilha. Vou colocar aqui nessa vasilha. E vou tampar. Enquanto isso eu vou preparar o recheio. Pronto. Já está aqui. A massa já prontinha. Já dá um pouquinho de farinha. Vamos tirar essa massa e colocar aqui. Agora nós vamos abrir essa massa. Observa que ela é bem levinha, está vendo? Bem levinha. Fechei nessa espessura aqui. Agora aqui eu tenho ketchup. Você pode usar molho também. Molho de tomate. Eu acho que o ketchup dá um sabor diferenciado. Mas aí também é a gosto. Se você quiser passar somente o molho, dá certo do mesmo jeito. Pronto. Aqui eu tenho presunto, queijo, mussarela. Eu pus também cheiro verde. E tenho aqui também tomate picado. Um tomate picado. Na verdade isso aqui, esse recheio é opcional. Isso aqui é uma mistura que eu fiz. Mas você pode rechear com o que você quiser. Com calabresa, frango, com o que você quiser. Então isso aqui é uma opção. Agora eu vou colocar aqui. Pronto. Pronto. Aqui agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tem que ser devagar. Nós vamos enrolando assim. Vamos puxando assim pra trás. Eu tenho que puxar devagarzinho. Pra não rasgar a massa. Vai ajustando e dando uma puxadinha assim. Procurando deixar ela na mesma espessura. Distribuindo assim. E vamos virando. Vamos enrolando assim por cima. Sempre puxando a massa pra trás. Dá uma puxadinha. Ó, puxa assim e enrola. Outra puxadinha e vai enrolando. Fazendo assim pra distribuir bem o recheio. Pra não ficar uma parte mais alta do que a outra. Puxa. Vai enrolando. Pronto. 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 Aqui eu vou passar... Uma gema que é pra ela não abrir. Aqui eu tenho uma gema e uma colher de leite. Vou passar aqui. Só nessa beiradinha. Só aqui, ó. Pronto. Pronto. Só dando uma apertadinha aqui. Essa massa não abrir. Tá dando só um pouquinho de farinha de trigo pra não grudar a parte de baixo. Pronto. Ficou desse jeito aqui, ó. Pronto. Aqui agora eu dei uma abaixadinha assim. Só uma apertadinha. E agora eu vou fazer assim, ó. Quatro. Esse é o tamanho que eu vou fazer, mas você pode cortar do tamanho que você quiser. Eu venho cortando assim. Pronto. Agora eu vou colocar na assadeira. Pronto. Agora aqui, eu tenho a gema de ovo, como eu já falei. É uma gema e uma colher de leite. E agora eu vou pincelar aqui em cima de todos esses lanchinhos. Pronto. Pronto, passei em todos. Agora eu vou colocar aqui em cima. Eu tenho aqui orégano. Vou fazer assim, vou jogando um pouquinho de orégano aqui em cima. Isso aqui também é a gosto. Se você não gostar de orégano, pode colocar outra coisa aqui. Pode colocar até gergelim também. Tem várias opções aqui de coisa que você pode colocar aqui em cima, se você não gostar do orégano. O orégano faz muito bem para a saúde. O forno já está pré-aquecido, Antônio? A 200 graus. Aqui é muito quente, então eu terminei aqui de montar os pãezinhos de frios. E eu já vou levar ao forno. Se aí for uma região fria, você aguarda um pouquinho, ele vai aumentar mais de volume para depois levar ao forno. Mas no meu caso, eu já vou colocar para assar agora. Já volto com o resultado para vocês. Elas estão prontinhas aqui. Bem assadinhas. Olha como que fica. Bem prático. E super delicioso. Todos bem assados. Quantos minutos, Antônio? 25. 25 minutos ficaram prontinhas, assim, bem fofinhos. Olha só. Todos fofinhos. A pontinha aqui também, ó. Bem recheadinha. Vamos cortar aqui. Olha isso, ó. Então é isso. Para finalizar, só comer um pedacinho. É, Antônio, um pedaço? A gente, se Antônio, não vai querer, né? Gente, é muito gostoso. Olha que leveza de massa. Super leve. Então é isso. Gostoso, né, Antônio? Gostoso demais. Muito gostoso. Gostoso mesmo. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. A receitinha de hoje. Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nós vamos ficar por aqui comendo essa delícia.